Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, hoje eu vou fazer um virado de milho com frango, gente, que fica uma delícia, é facinho de fazer, gente, que é uma beleza e é muito bom mesmo, fica uma delícia. Olha só gente, que delícia, ó. Então a gente vai fazer esse viradinho de milho com os pedaços de frango, olha só. Gente, é maravilhoso, eu amo isso aqui, muito bom mesmo, com um arrozinho, um pouquinho de feijão, hum, delicioso. Vamos para a receita então do nosso virado de milho com frango, delicioso. Bom gente, então vamos para o nosso virado de milho com frango, que fica uma delícia, gente. Olha aqui, eu tenho duas colheres de sopa de óleo e uma colher de sopa de manteiga ou margarina, margarina ou manteiga. Aqui eu tenho uma cebola, vou fritar. Vamos deixar dourar a cebola, para depois a gente acrescentar os outros ingredientes. Gente, eu estou usando sobrecoxa, viu, que é melhor para a gente fazer um viradinho, fica mais gostoso, tem mais sabor. Ó, o meu já está temperado, tá vendo, ó. Está com alho e cebola, cebola em flocos e alho desidratado. Ó, e páprica. Aí eu usei esse tempero aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é maravilhoso. Ó, eu usei esse xirichurri, que é uma delícia, ela é da fazendinha. Ó, esse alho desidratado, que eu também temperei. E essa cebola desidratada, está vendo? Lá da fazendinha. Se vocês não conhecem, gente, a fazendinha, eu vou deixar o link no final do vídeo, lá do site deles lá. Entra lá, que vocês vão ver cada tempero que tem lá, maravilhoso. Aí a fábrica também é deles que eu usei. É um cheiro maravilhoso isso aqui. O que eu faço, gente? Eu compro a coxa e a sobrecoxa. Aí essa parte que tem o osso, essa aqui é uma sobrecoxa. Eu tirei metade da sobrecoxa, que são esses pedacinhos pequenos, tá vendo? Eu cortei tudo pequenininho. Então é uma sobrecoxa, eu dividi em duas. Essa parte que tem o osso, eu faço molho, eu aço. E a coxa também eu aço, faço molho. Então eu vou usar os pedacinhos, que eu dividi ela no meio, né? Deixei essa parte com o osso, tirei aquela sem osso. E fiquei pequenininho, tá vendo? Ó. Fiquei assim, ó. Esse aqui é que a gente vai usar pra fazer o nosso virado. Esse não, esse aqui eu aço ou faço molho. Faço com molho também. Olha, eu não cortei tão pequenininho, nem tão grande, tá vendo? Ó. Vamos deixar dourar a cebola, pra depois a gente acrescentar o frango. E refogar o frango. O milho, gente, eu tô usando milho, milho fresco. Tá vendo? Milho verde fresco. Não pode usar de latinha, tá? Olha, gente, já dourou a minha cebola aqui. Agora vamos refogar. Ó, eu tirei aquela carne com osso, só deixei aqueles pedaços. Ó, vamos, tá vendo? Vamos refogar ele agora. Vamos dar uma fritada. Depois que ele fritar, eu vou colocar o milho e colocar um pouquinho de água. Pra ele poder cozinhar. Então deixa ele fritar aqui. Ó, tá vendo? Tá fritando. Vem tão cheiro delicioso. Eu adoro o frango refogado, gente. Prefiro mais ele refogado que assado. Ó. Deixa fritar. Pra depois a gente colocar o milho. Gente, aqui tem cinco metade da sobrecoxa. Cinco metade, tá bom? Eu deixei aquelas com osso, né? Cinco metade. É que eu fiquei, picadinho. Ele tem cinco metade da minha sobrecoxa. Ó, tá vendo como já tá douradinho? Agora vamos acrescentar o milho fresco. Pode ser o de latinha. Aqui tem quatro espigas de milho, gente. Quatro espigas. Gente, aquele... Vocês viram aquela pamonha na panela de pressão? Meu filho, gente, ficou maravilhosa. Nossa. Eu tenho uma amiga que eu não... O dia que eu coloquei o vídeo, no outro dia ela tava aqui em casa. Ela me ligou perguntando se ainda tinha. Eu guardei um pedacinho pra ela. Gente, ficou maravilhosa. Ficou muito boa mesmo, viu? A pamonha de panela de pressão. Ficou deliciosa mesmo, viu? Ó, agora eu vou fazer o quê? Vamos passar, ó. Tá vendo? Tem tempero aqui, ó. Tem alho, né? Vamos passar uma aguinha. E vamos pôr aqui, ó. Coloquei uma xicrinha de café, gente. Tem 50 ml essa xicrinha ali. Mas eu vou colocar um pouco mais. Vou colocar mais uma xicrinha. Porque tem muito pouquinho. E pra fazer a viradinha a gente precisa de um molhinho. Entendeu? Tem que ter um molhinho pra não ficar aquele virado seco. Tem que ficar um virado úmido. Ó, vou deixar cozinha, né? Porque se precisar eu vou pôr mais água, tá bom? Aí eu falo pra vocês. Eu já coloquei duas xicrinhas de água. Então, gente, isso aqui é mais uma dica, assim, também, da receita. Vocês podem fazer menos, tá? Ou pode fazer mais também. Ó. Vou deixar cozinhar isso aqui agora. Gente, eu vou pôr mais pouco de água. Por quê? Porque esse meu milho, esse meu milho aqui é fresco. Então, ele tem bastante amido, entendeu? Então, eu vou pôr mais uma xicrinha de água. Pode ser que o de você for fazer de latinha, não vai não entrar água. Mas esse aqui, ele solta amido. Gente, é por isso que aquele, sabe aquela pamonha lá de panela de pressão? Eu falei que não dá certo com o milho de latinha. Por quê? Porque o milho de latinha, ele já é cozido. Entendeu? Então, o milho, como ele já é cozido, não tem esse amido que esse milho tem. Aí, pra fazer a pamonha com aquele milho lá, não vai endurecer. Entendeu? Aí vai ficar muito líquido. Tu tentar um dia fazer um cural com aquele, aquele milho de latinha, não deu certo, gente. Por isso, porque ele já é cozido. Tem que ser milho fresco mesmo. Cural, pamonha, tem que ser milho fresco. Olha, eu vou pôr mais uma xicrinha de água. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ele solta muito amido, ó. Aí começa a querer grudar no fundo, porque pra gente fazer o virado, tem que ter um molho. Entendeu? Então, vamos pôr mais uma xicrinha. Porque tem que cozinhar o frango, cozinhar o frango e o milho. Mas agora já tá quase pronto. Mais um pouquinho aqui. Aí eu vou usar farinha de milho, gente. Ó, vou usar farinha de milho. Aí vocês vão perguntar, posso fazer com farinha de mandioca? Eu vou ser sincera com vocês, pode. Mas com farinha de milho é mais gostoso, gente. Que é um virado de milho. Com farinha de milho fica delicioso. Que é muito mais gostoso do que com farinha de mandioca, sinceramente. Gente, eu vou colocar um pouquinho de sal. Não vou colocar muito sal, porque aquele tempero de chimichurri já tem sal. Gente, olha, o sal, tempero, pimenta. Isso é a gosto, tá bom? Cada um faz o seu tempero que goste. Tá? Tá bom? Ó. Mais um pouquinho. E vamos pôr a farinha. Então a gente, olha, pegar um punhinho. Olha, já tá bom. Tá vendo, ó? Deixa eu abaixar o fogo. O que eu quero é isso, ó. Que ele cozinha o frango, tá cozidinho, e o milho. E esse molhinho aqui, tá vendo esse molhinho? Ó. Dá pra ver? Ó. E não é um molho ralo, gente. É um molhinho grossinho. É isso que eu quero. Esse molhinho. Porque é nesse molhinho aqui que a gente joga a farinha. Ó, o fogo tá baixo. Ó. Pra precisar, eu pego mais um pouco de farinha. Peguei uma xícara de farinha. Vou pegar mais um pouco. Ó. Uma xícara e meia. Pronto. Já é suficiente. Olha, gente, isso aqui que delícia, ó. Tá vendo isso aqui? Que maravilha. Podemos abaixar o fogo, desligar o fogo já. Porque já tá bom. Ó. Esse é o nosso virado. Agora a gente vem com cheiro verde. Só tem salsinha aqui, viu, gente? Ó. Olha que delícia, gente. Fala a verdade. Vê que isso aqui não é uma delícia. Só com milho já tava maravilhoso, né? Olha só. Uma delícia isso aqui, gente. Fácil de fazer. Muito simples de fazer. Um prato barato e gostoso. Nossa. Muito bom. Olha, gente, que delícia, ó. Tá vendo que delícia, gente? Fica muito bom. Ou vocês quiserem pôr mais farinha, pode pôr também, tá bom? Ó. Lembra um cuscuz, gente. Maravilhoso isso aqui, ó. Faça que vocês vão ver. Viu como rende, né? Rende bastante, ó. Bom, gente. Então, essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Dê um joinha. E até a próxima. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente.